AI cria reunião, faça com o diretor financeiro da multinacional e o diretor transfere 129 milhões pros criminosos. Tá maluco? É. Os caras usam a inteligência artificial pra fazer uma reunião com o diretor financeiro e falam, ó, me manda transfere 129 milhões de reais pra mim. Porra, velho. Tá complicado, cara. E é isso que eu tô falando. Em vez do cara ser mais esperto, eu falo assim, não, peraí, gente. Se eu for transferir mil dólares aqui, eu tenho que perguntar pra essa pessoa se ele tá pedindo isso mesmo? Não, mas é que tá. Eu já conversei com o dono de uma empresa de TI hoje e ele falou que, não sei se é o mesmo caso, mas é bem parecido, onde a equipe usou o AI pra imitar a voz do CEO, do dono de uma empresa multibilionária. É. E conseguiu hackear o cara, certo? Aí conseguiu forward, tipo, se eu for te ligar, eles conseguiram fazer que a minha ligação pra você em vez de ir pra você vai pra outra pessoa. Isso é fácil de fazer demais, tá? Então, o CEO, o dono da empresa, foi ligar pro banco, quer dizer, o banco foi ligar pro CEO, mas acabou indo pros pilantas, AI, com a mesma voz do cara. É. Quer dizer, os caras pegaram 800 mil dólares. Tem um filme agora no cinema chamado Bee Keeper. Eu assisti ontem. O filme maravilhoso. É bom? Meu Deus do céu. Muito massa. Assisti sábado. Que filme massa. Escreve aí, gente, no comentário. E aí, Bee Keeper com o Jaycee Staten. Que isso, cara. É exatamente sobre fraude eletrônica, né? É, cara. E fraude eletrônica aqui é uma das coisas que acontece direto e que muito. Que eles vão lá, mandam aquele negócio, seu computador está com vírus. Só manda pras velhinhas que estão... Não, eles mandam pra todo mundo. Não, eles mandam especialmente pros velhos, pras pessoas mais idades. Os velhos é que caem. Na maioria. É, é. Mas é absurdo. Assim, o que o Santista falou, cara, a manipulação que está rolando entre nós aqui não é brincadeira não, cara. Com o AI vai ficar mais ainda. Ó, eu estou falando pra você, assim, de coisas que... Natural é feio essa palavra, mas que já acontecia há muito tempo, continua acontecendo lá no meu condomínio mesmo e já roubaram duas crianças esse mês passado. Duas crianças, cara. Roubaram ou roubaram? Sumiu. Sequestraram? Sequestraram. Então, tipo assim... No seu condomínio? No meu condomínio. Tipo assim, sumiu duas crianças. Eu não sei se já acharam, mas sumiu. Mandaram mensagem lá falando, gente, sumiram duas crianças aqui e tal, as crianças não apareceram e tal, não sei se achou. Mas o que está acontecendo... Igual esse caso aí também que você põe a mão no papelzinho que está no carro ali e você vai e desmaia com o negócio lá. Com a substância do pozinho. Eu comprei. Inclusive, ó, se você mora nos Estados Unidos e está assistindo esse vídeo gravado ou ao vivo, tem um remédio que você põe na narina a partir do momento que, se você estiver com alguém ou se acontecer com você e der tempo de você colocar nas narinas, estão distribuindo... Ele é caro, mas estão distribuindo gratuitamente nos postos de saúde aqui nos Estados Unidos. Eu mesmo peguei e me deram duas caixinhas. O que vocês estão falando? É um remedinho. Não é isso, não? Quer que eu vá lá pegar e mostrar para o pessoal? Não, não, não. É porque é importante essa informação que tem muita gente que não sabe, cara. Não, como assim? É, eu não sou. Ó, exemplo. Eles fizeram... Aconteceu com duas brasileiras aqui. Uma foi viajando e a outra foi... Ah, isso eu vi. Agora eu entendi. Exatamente isso aí. Então, teve um vídeo de um policial, né? Que foi abrir um porta-mala lá e caiu duro. Sim. O outro veio lá, passou um negocinho no nariz, voltou ao normal. Esse é um... Tipo o rifador de nariz mesmo. Tipo o Nelsoro spray. Que... Claro que não é o Nelsoro. Mas para fazer a pessoa voltar, cara. Então, isso já acontece aqui. Aí vem internet, vem telefone. Todo mundo, o povo fica a mente vazia, meu irmão. E está de gente acreditando em cada loucura. É. Entendeu? É, o cara vem e fala que é especialista num bagulho. O Éder está querendo falar. Fala, Éder. Não, não. O cara é especialista em tudo, cara. A televisão chega e fala assim, ó. Segundo os especialistas. Que especialista, irmão? Tirou da onde? Quais são as credenciais? Quem é esse cara? Aí tu vai ver o cara. Especialista de fundo de quintal. Ah, gente. Pelo amor de Deus, cara. O negócio está feio, velho. É. O negócio está feio. E de idiotização. O importante é você verificar as informações também. Exato. É, você vê um vídeo... Até aqui na América. É. Vocês sempre alertam isso. Você quer saber se o cara está falando verdade ou mentira? Assiste dois, três, quatro vídeos da mesma informação de youtuber diferente. Aham. Se todo mundo estiver falando da mesma lógica, foram pagos. Se todo mundo falar de uma lógica diferente, você faz a analogia ali, junta os papelzinhos para depois você analisar se está certo. Se é verdade ou se é mentira. Mas ainda corre o risco de você ainda ser passado para trás. Infelizmente, hoje em dia... Não é, cara. Espera aí. Como é que é que o... Mas para que serve o remédio? O remédio serve para poder acordar, não é isso? É para você voltar ao normal. Ele corta o efeito do... Da droga. É, da droga. É uma droga, um pó.